Caralho Speed back Vai, Speedinho Vai Hurry back Hurry back Come on, turn me up Vai, Speedinho I'm a young ass nigga What the fuck, they trustin' I'm looked like a gorilla You a badass bitch You keep dancing that ass, you keep sucking that When I get on that shit When I'm 40, they drink like I get like a gram 14, I guess And I been like a, been like a dental friend I wanna take it down, I'll get up up to that floor She keep on bugging me, I tell that bitch get on the floor Better shake that shit Better break that bitch Better break that bitch Better break that bitch Better break that bitch Vai tomar, eu sou speed e as navias quer me ver O nosso jogo tá maluco, não sei por que Vou sacanar pra pegar e eu não sei por que Vai tomar, vai tomar, ela quer descer Vai tomar, eu sou boa Vamos lancer Vai tomar, eu sou cob Vai tomar, eu sou boa Quando a gente fizer Vai tomar, eu sou que Vai tomar, eu sou boa Vai tomar, eu não sei por ti Vai tomar, eu sou boa Tchau, tchau, tchau Vai tomar, eu sou speed e as navias quer me ver O nosso jogo tá maluco, não sei porquê Vou sacanar pra pecar, eu não sei porquê Vai tomar, vai tomar, ela quer descer Vai descer, o cara vai dar pecar Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Obrigado.